Oi pessoal, aqui é a Kitina Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Minecraft Agri-Skies 2, né pessoal? E hoje eu vou, sem enrolação, nós vamos pro Nether, vamos matar aquele boss que segura o nome do Luigi Quest e está atrapalhando o reino do inferno, como se eu veia esse paz lá, né? É inferno, né galera? É meio estranho isso, né? Mas tudo bem. Então, sem mais enrolação, no episódio anterior nós fizemos algumas coisas do Botânia aqui em cima pra gente conseguir couro, porque eu não queria matar mais ar, pra poder fazer o nosso jetpack. Então vamos aqui finalmente montar o nosso jetpack, deixa eu só pegar o recipe aqui do jetpack, quero ver se eu consigo fazer o Tier 2, né? Porque o Tier 1 gasta muito rápido, né? Então vamos lá fazer aqui, eu já deixei algumas coisas preparadas, vamos fazer essa bagacinha aqui, são dois motores que nós temos que fazer. Ah, vou só deixar o recipe salvo aqui. Ah lá, redstone nós temos um pouquinho aqui, lead, pá pá pá, nós temos aqui o leadstone flux, os motores nós temos aqui, já temos aí um, o que nos falta agora mais é mais lead, né? Ah, eu não acredito, vai faltar um leadstone energy cell, mas isso aqui a gente resolve rapidinho, que a gente precisa só de vidro, um vidro no meio, um lead de cada lado e redstone aqui e aqui. Beleza, resolvemos a parada aqui, belezinha, nós temos aqui dois traster, tá? O itemzinho que a gente precisava de couro era esse bendito aqui, ó, esse aqui, ó, são dois irons e os quatro couros aqui, aí beleza, nós temos esse aqui do meio, agora precisamos de fazer esse aqui, ó, que é o leadstone cup, sulfo galera, sabe o que eu fiz? Fui no Nether, peguei Netherrack e coloquei aqui pra... no nosso, no meu... Ah, o Repoverizer, esse aqui que tá parado pra conseguir, conseguindo até uma quantidade bacaninha, deixa eu ver esses itens aqui e ali eu dei uma... já comecei a automatizar, até fiz isso em live, no feriado, né? Então vamos aqui, o leadstone, aqui, dois leads, um cobre no meio, dois leads, dois leads, leads, um, 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 e é tu aqui? Então, qual que é? Ah, tá, é redstone, lead aqui, lead aqui e redstone, sempre, sempre muito redstone, agora já tem um dust peneirado, então tá de boa, por que nós vamos fazer dois? Porque nós vamos fazer o tier 2, então não tem jeito, aqui, aqui... Ah, um de você aqui em cima, o que mais eu vou precisar pra montar ele? Ah, tá, quatro leads, nossa, foi a conta, hein? E o bigodezinho no meio, nós temos o jetpack tier 1, agora vamos dar o upgrade nele, mas a gente precisa de fazer os motorzinhos do tier 2, que é com... é a tank de dynamo, e aqui eu tenho que fazer hardnet, eita, 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 eita... Vamos ver se a gente vai ter recurso pra fazer isso aqui tudo, um, um, isto, três de você, eu preciso de leadstone, um, dois, três, beleza, hardnet, isso, porque são seis, eu tinha feito só um, aqui, aqui... Deixa eu deixar o motor pronto, né? Nossa, mas é a lerda, né? É isso aqui que eu preciso, dois hardnet, vou ser aqui no meio, aqui, eu acho que vai precisar de mais aqui e aqui, e os motores que já estão prontos aqui, e, o que falta mais, a headstone embaixo, acho, como sempre, vou tirar isso aqui, que a gente vai aproveitar essas aqui. Tá aí, dois leadstone thruster, faltou só o hardnet aqui, ó, esse aqui, um, dois, muito bem. Dois thrusters, então é só montar isso aqui, o jetpack no meio, Ah, não, mas antes eu preciso de dar um upgrade nesse aqui, fazer ele tier 2, esse aqui, ó. Tá, mais três leads, então, você, 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 mais você, você e você, então, sentou. What? What? What's going on? Então, é você, tá, é, team, ingot, e não você, então, pegamos o team, jogamos aqui, beleza, temos você aqui no meio, jetpack, os dois, eu sei que isso aqui tá errado, e o lead entra onde? Também, eu, não sei se eu preciso de lead, não. Beleza, é, jetpack tier 2, 400 RF, que se fosse eu vou ter energia pra abastecer, né? Então, vamos fazer primeiro a plating, porque jetpack sem proteção não dá, então, é isso aqui. E mais quatro teams, eu tenho que pegar um pouquinho de team aqui, mais um, na verdade. Beleza, mais um teamzinho, prontinho, agora nós vamos precisar de 10 cobre, e é o seguinte, galera, nós vamos carregar esse jetpack aqui na Induction Smelter, na Induction Smelter, não, esse aqui é no Fluid, no NG, Ah, esqueci uma dessa marca, Energetic Infuser, tá, eu já deixei ele aqui carregando um pouquinho, vai encher metade do jetpack. E, enquanto vai carregando aqui, então, vou deixar ele aqui, vai encher metade. É, nós vamos fazer aqui, olha, nós vamos pegar essa plate, jogar aqui, e com esses 10 aqui, ele vai transformar no peitoral, que vai proteger a gente. Então, aí nós temos, vamos ter o jetpack tier 2, então, eu vou esperar ele carregar aqui, e assim que tiver tudo ok, pra gente poder ir pro Nether, nós... Eu volto! Ok! Prontinho, finalmente carregamos aqui o nosso jetpack, agora vou colocar a proteção nele, beleza, nós temos agora um jetpack, ai caramba, aí, deixa eu ativar o hover, então, vamos embora pro Nether, eu refiz o portal aqui em cima, eu peguei levando umas poçõezinhas pra gente, pra facilitar a nossa vida. Vou quebrar aqui, minha pazinha, fiz uma pá correndo aqui, e é essa quest aqui, ó, The Wrong Dimension, a escrita do reino do Nether, eu espero que seja lá. Vamos ver, tomara, a gente vai ganhar um capacete fodão, não ganha capacete fodão nada, né? Nós vamos ganhar uma bag, vamos lá localizar essa quest aqui, agora aqui, ai! Beleza, deixa o hover desligado pra não gastar muita energia, e vamos aqui, livrinho, 184, menos 289, 200, Então, menos, é que, é 200, aqui, visitei. Que boss tem aqui? Tô esperando o boss aqui. Eu não acredito que eu tive o maior trampo, pra chegar aqui e não ter nenhum bicho. Cara, aí tá no raio, não tá no pacífico essa bagaça, não. Cadê boss essa bagaça? Ah, véi, fala sério? Eu vim aqui nessa porcaria pra não ter nem zombie pig, mano. Bom, galera, depois desse fio baixo aí no Nether, eu não entendi muito bem, porque, de acordo com a... com essa, a gente... essa quest, eu deveria ir lá e matar ele. Hurtin, Cassie e Dowsley e Restore a Paz. Então, visitei e kill the boss. Eu só visitei e ele deu como completada a quest, não entendi muito bem, né? Agora nós temos que matar blazes, não gostei, achei isso meio feio isso aqui, né? Ganhamos uma placa, nossa, valeu. Muito bem, era tudo que nós precisávamos. Então, vamos continuar aqui, completar mais quests aqui, esse aqui eu vou, falta terminar. E, assim, eu tava afim de começar a Plaid, galera, porque a gente tá precisando de... de arrumar essas coisas. Eu já não tô querendo fazer aquele sistema de barrels, eu já quero já fazer o sistema da Plaid, nem que seja só pra estocar e jogar os itens todos lá pra dentro. Vai facilitar bastante pra gente. Então, vamos aqui. Cadê? Applied Engineer, né? Essa parte aqui do Applied. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir um bloco de Skystone. Ah, não tá fácil, né? A gente deve pensar aqui. Não, é só pegar aqui o Skystone Dust e... E pronta, tá feito. Não, ela... Você tem como aplicar, a gente cast não vai facilitar a nossa vida mesmo tirar esse jetpack aqui que nós estamos aqui dentro de casa, não tem necessidade dele ainda, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Pegar um barrel desse aqui. Eu preciso tirar essa água daqui. E... O que nós precisamos fazer? Pegar a lava e jogar dentro de barrel de Stone. Aqui, ó. Deixa eu quebrar isso aqui, que agora eu não tô fazendo obsidian. E, de acordo com o livro, se eu pegar um barrel de... Se eu pegar um Skystone Dust e dar um right click, right click, onde ficar com o botão de direita em cima, eu vou ter um bloco de Skystone. Yes! Conseguimos aí o nosso bloquinho. Só que tem que ser o Skystone cozido, né? Então, vamos cozinhar ele aqui rapidinho. Pra gente poder cumprir essa quest e já começar o nosso Apply the Van, ó. Beleza, quest cumprida. Ganhamos outros Skystone. Pode parecer inútil, mas cadê? Ah, não acredito que é só isso. Eu tô com um problema muito sério, porque houve uma... Ah... Vamos assim dizer, uma atualização do Modpack essa semana, já segunda. Hoje, a gente começa a gravar, eu baixei a segunda e provavelmente eu vou ter que resetar o livro. Pra resolver esses bugs aqui mesmo. Do... Eu acredito que seja um bug do Applied 8% completo, ou então, que vão abrir... Não pode ter uma, que é tipo assim, só com uma quest. Então, ou quest que vão abrir. Eu tô meio... Sem saber disso aqui, como que isso aqui vai funcionar. Eu tô... Eu vou provavelmente vou ter que resetar o livro todo. Já essa é a terceira vez. Eu não perco o mapa, mas eu reseto o livro todo de novo. Vai ser muito, muito chato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resetar o livro aqui e ver o que vai acontecer. Falou? Bom, pessoal, eu dei uma olhadinha aqui, parece que essa quest, ela só vai abrir novos... É... Novos itens, depois que eu... Ah, já abriu aqui! Catherine Quartz. Muito bom, galera. O que eu tive que fazer aqui? Na verdade, eu não precisei de resetar. Simplesmente digitei o comando barra... H... Deixa eu ver se tá aqui... Ah, não. É... Barra HQM Edit. Aí, ele me deu esse livrinho aqui. Cadê? Aí, eu até pedi ele. Um livrinho de edição. Esse aqui é um HQM de editar. Aí, onde eu tinha a opção de já cumprir as quests. Eu resetei tudo e fui cumprindo as que eu já havia realizado aqui gravando com vocês. Aí, que liberou esse aqui, ó. É o Gathering Quartz. A gente dá pra continuar. Então, vamos aqui. Nether Quartz. Nós temos Nether Quartz aqui, ó. Nós estamos perdendo anos, né? Daí, eu preciso de ajeitar isso o quanto antes. Vamos aqui cumprir essa quest. Clean Reward. Já ganhamos o set... O Cutting Knife. Isso é muito bom. Estamos de volta aqui com o Cutting Knife. Vamos ver o que essa bag tem. Tomara que tenha coisas boas... Boas pra gente. É, né? More Story. É, tá valendo. Beleza. Então, vamos aqui. Continuando. Vou fazer agora setes Quartz Seeds, né? Setes Quartz Seeds, Nether Quartz Seeds, Flux Seeds. Então, vamos. Eu coloco aqui o Applied. Applied. E quantas de cada que eu preciso de fazer? Uma, uma, uma. Então, aqui, ó. Fazer isso tudo. Não, não vou precisar de mais quantidade, mas vamos aqui, ó. Esse aqui. Ah, ah, não peguei. Ah, peguei. Isso aqui nós vamos fazer dessa, doze. Ah, nós temos o que é... É Cold Dust. Então, a gente tem que colocar um pouquinho de Quartz pra pulverizar, né? Ter Quartz, na verdade. Vamos colocar aqui. Deixa pulverizando. Uh, agora a gente tem que fazer uma esqueminha de água aqui. Aqui tem... Não, aqui é Void. Que triste. Aqui é Void. Então, nós vamos ter que fazer um pouquinho mais alto. Vou tirar você aqui, aqui, aqui. Vamos pegar água. Eu não tenho um barrel de água. Achei que tinha um barrel de água aqui. Vamos pegar... Eu tenho que deixar um desse aqui lá embaixo. Que fica bem mais prático pra gente. Isso aqui. Beleza. Eu tenho redstone, certos Quartz e Charged. Então, vamos jogar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí ele vai transformar no Puriflex. Prontinho. Pegamos aqui o nosso... Os nossos Flux Crystal. Eu fiz três, então ele me dá seis, né? Isso é ótimo. Vamos colocar aqui no Pulverizer que eu acho que dá também. Então, vou pulverizar. Aí, com areia. Então, vamos pegar aqui areia e você. Nós vamos ter quatro dessa areia e você. Nós vamos ter mais quarenta dessa. Caramba. Rendeu. Então, já cumprimos essa quest. Boa. Ganhamos mais Flux Dust. Isso é ótimo. Aí, agora nós temos que fazer Inscription. Olha, eu ganhei o Scriber. Na verdade, nós vamos ter que fazer um Scriber. Caramba. Onde que eu vou conseguir? Se geralmente a gente acha no... No... Nas coisas, né? No Overworld. Sério, boa pergunta. Tá, beleza. Agora eu quero ver isso aqui. Final things you need before I'm to install some Scriber's Press and Scriber. The Press can be gotten by Save vários... O quê? Eu vou ter que passar blocos de metal. Vários metal, blocos de metais na Save. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Iron. E eu vou ter que passar... Não, eu não acredito nisso. Cadê minha Save? Nossa, eu vou gastar muito recurso em conseguir os quatro Press. Não, aí falou blocos. Aí tá vendo. Eu tô ficando doida. Uai, cadê meu livro? Anta aqui. É isso mesmo. Save in vários metals. Bloco. É. Depois eu vou dar uma pesquisada se é isso mesmo. Então vamos seguindo aqui fazer os Grotes Accelerator aqui, ó. Crystal Grotes Accelerator e o Charger. Beleza? Antes de fazer o Grotes, a gente precisa fazer o Charger porque nós temos poucos certos quartos. Charger. Então com esse itemzinho aqui nós já vamos poder carregar um pouquinho mais de certos quartos aqui. Vamos só colocar ele aqui assim. O recipe dele é bem tranquilinho de fazer. Aqui, ó. Ferro e dois Flux Crystals, né? Isso é muito bom. Nós precisamos de nove dele agora pra fazer o Grotes. Né? Crystal Grotes Accelerator pra gente poder fazer um bloco. Enquanto isso, certos quartos vão fazer nesse vidro aqui. Cadê você? Cadê você? Não tá recebendo... Ah, não tá recebendo energia? Era pra ter recebendo. Energia aqui. Ah, esqueci desse detalhe. Ih. Ele funcionava com as coisas do Ender Ion. Vamos ver se não funcionava. A gente põe no cabo. Vamos pôr direto no cabo aqui. Já era pra ele estar sendo energizado porque aqui tá bem carregado. Vamos ver aqui. Fazer um teste desse lado. ver se vai funfar aqui, ó. Vou fazer aqui atrás. Aí, vamos colocar aqui ver se ele vai ser energizado ou não. Senão vai ter que usar os... o... Aquele... O Energy Acceptor que é esse aqui, ó. Fazer esse bloco aqui primeiro. Mas vou fazer esse... O Glassing que faço com o vidro. Ó, temos a conta certinha. e... Certos Quartz Dust. Vamos pegar esse aqui que ele é mais abundante. Que é melhor do que o Quartz do Nether, né? Já fizemos quatro. Aí, pro Grouch falta o quê? Então, nós temos... Só falta o bloco do meio porque nós já temos o Iron. Nós já temos o Quartz Glass. Já temos os dois cabinhos. Só falta o bloco do meio que eu preciso de mais... Três. Quartz Charged. Vamos ver aqui. Não é até agora nenhum. E esse aqui? Ah, carregou. Aí, não precisa de fazer Energia Acceptor. Então, vamos deixar aqui, ó. Já foi, ó. Tá vendo? Rapidinho. Ele já vira Charged. Certos Quartz. Mas esse aqui já é suficiente. Eu esqueci que ele dobra. Se a gente jogar... Um, ele vai voltar a dois. Então, vamos jogar oito. Vocês aqui. Não vai precisar disso tudo, mas... Ixi. Ah, meu anelzinho, né? Deixa eu tirar, senão não vai ter jeito. Então, vamos jogar lá. Oito Charged. Certos Quartz e Redstone. Oito, oito. Eu já tava virando, ó. Ah, que velocidade. Por isso que eu gosto dele. Então, aqui... Vamos tirar você. Já vamos fazer um bloquinho. Ai, não acredito que era quatro. Mas você é uma anta. Acha que tudo é nove. Beleza. Nós temos o nosso primeiro. Crystal Growth Accelerator. Já podemos cumprir a quest aqui. Ganhar um por setos Quartz. Isso é muito bom. Então, com esse item aqui, vai facilitar essas nossas seeds crescerem bem. Bem... Vou acelerar bastante esse processo, né? Então, vamos ver aqui. Dá um timezinho do Applied. Por que não adianta fazer o Crystal Growth? Porque a minha energia é lixo. Gente, eu tô fazendo energia lava. Eu tenho que voltar a fazer os fazimentos solares. Então, em off, eu vou dar uma upgrade nessa energia. E o próximo episódio, a gente vai dedicar um pouquinho mais no Applied. Só que eu não quero fechar isso. Eu quero fazer uma coisa que tá me incomodando um pouquinho, que é comida. Eu tenho bastante variação de comida, mas as comidas estão muito fracas. E vamos aproveitar e vamos fazer uma questzinha aqui que pode ajudar a gente um pouquinho. Que é a quest do... Do Fischer. Não, é esse. É essa aqui. A gente vai fazer um Fischer do... É... Do Manufacturer Reloaded. E isso vai ajudar a gente pra caramba. Vocês vão entender como vai ajudar a gente. É só pegar um Iron aqui, recuperar esse machado aqui. E... Aqui... Porque aqui, sabe? Não para, né? Já vai fazendo uma coisa, já faz outra. E é rapidinho. Pode parar mesmo. É... Um baú. Eu tenho um baú aqui. Aqui, ó. Isto. Deixa tudo aqui na mão. Porque isso aqui vai ajudar a gente muito. Nessa questão de conseguir comida. Eu principalmente peixe. Já que eu ainda não tô matando meus bichinhos. Gente, aí... O Balmão vai pescar aqui, né? E essa maquininha é o Fischer. Ele tá nessa quest aqui. Do Assembly. Do Power Grid, não. Assembly Line. Isto aqui, olha. Fishing Away. Então, beleza. Vamos ganhar um coração full. Já vamos consumi-lo aqui. Porque é isso aqui, ó, galera. 11 vidas. Yes! Muito bom. Tomo mais de boa. Aí tem essas coisas de a gente fazer Spawner. Mas isso aqui nós vamos fazer mais pra frente. Como que o Fischer... Vamos colocar ele pra trabalhar da seguinte forma. Vamos colocar ele dentro de um... Eu acho que... Eu não sei se tem que ser fundo. Vou ver se vai funfar aqui. Eu vou colocar... Hum... Nham, 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 nham... Nham, nham... Então, eu tenho mais cabos aqui. Leadstone pode ser você. Eu acho que eu preciso de mais de água, mas... É problema. Se for um problema, nós... Se for o caso, a gente aumenta um pouquinho ali. Nossa fonte de água. Nossa, que susto que eu levei com essa Braille Ring. Que eu achei que era um esqueleto. Vamos aqui... Antes que eu me esqueça, vamos colocar esse machado no local aqui pra ele já ir trabalhando. Aqui já vem pro nosso inventário. E eu não tenho mais onde colocar madeira. Aqui, ó. Beleza. Ah, quanta coisa. Eu preciso organizar isso lá. Eu quero automatizar isso o mais rápido possível. Vamos colocar você aqui. E eu vou colocar esse painelzinho solar aqui, o número 2 aqui, pra poder mandar energia pra ele, ó. Beleza? Ele tá mandando. E aqui em cima, vamos colocar esse baúzinho assim. Porque, teoricamente, ele viria pescar e jogar aqui pra dentro. Eu não sei se tem que estar totalmente submerso. Vamos fazer um teste aqui pra ver se vai dar certinho aqui também, né? Vamos ver, vamos, vamos, vamos. Esperar só subir energia aqui. Tá. Work. Vamos ver se pegou alguma coisa. Ainda não. Vamos observar aqui. Eu nem vou ficar esperando aqui. E vamos fazer mais coisas. Além disso, eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer a plantação de soja. Isso aqui não cresceu ainda. Acho que é porque tá muito perto. Depois eu vou mudar de lugar. A plantação de soja. E soja é muito legal porque eu posso substituir, em várias receitas, eu posso substituir a carne de soja por carne natural. Então, fica bem mais barato fazer uma plantação de soja do que eu fazer uma criação de vacas e ter que abater, que ele é só colher. E a gente vai fazer uma maquininha agora que também vai ajudar a gente, que é o Presser. O Presser precisa de vários pistões. Eu já tenho um pistão pronto em algum lugar aqui, mas pistão nunca é demais, então nós vamos fazer mais um aqui. Deixa eu pôr você aqui. Preciso de iron. Eu tenho aqui um tanto de bloco de iron no meu inventário aqui. Madeira, por favor. Três madeiras. Vamos fazer um pistãozinho aqui. Três. Vamos colocar você aqui. Stones. Aí meus três pistões. Acho que eu coloco os três aqui no meio. E é isso aqui em volta. Não. Fiz errado. Vamos ver aqui. Posso que não tem nada a ver com isso que eu tentei fazer. Presser. É presser com dois S, tá? Só anta. Que é o presser do... Ah, tá. Só tirou do meio. Do... Do Pans Havish Craft. Como que isso aqui funciona, galera? É muito simples. Colocar aqui. Não vou conseguir abrir o baú, então vou ter que tirar você daqui mesmo, né? Vamos colocar aqui do lado da... Do marketing. Está uma bagunça. Depois eu quero fazer uma cozinha bem bacaninha. Aqui. Se eu jogar aqui, ó. Ele vai transformar... Essa soja em... Em... Leite de soja. Então se eu tomar leite de soja, eu volto ele novamente aqui. Opa. Eu volto ele novamente. Ele vai tomar em... Silken Tofu. Entendeu? Que vai servir a me fazer sorvete. Na verdade, como se fosse um creme, né? De tofu. E se eu passar mais uma vez, eu devendo dar o Firme Tofu. O Firme Tofu é muito foda. Que ele vai fazer aquele esquema que eu falei anteriormente, né? Ele vai me permitir fazer... Muitas... Esse... Olha pra você ver, gente. Eu posso fazer o bacon mega colorido. Que recupera tudo. Tudo, galera. Muito top isso. Aqui, ó. Vou fazer vários sanduíches. Está vendo? Sempre substituindo por carne. Então vai facilitar bastante. O footlong. Que dá pra fazer. É só fazer maionese. Ó. É GG, galera. E ovo também, tá? Eu acho que eu posso substituir por ovo. Fazendo um deles aqui, né? Então hoje sim foi bem... Hoje deu pra fazer bastante coisa. Apesar daquele feo do nédio. Que eu esperava conseguir... Um fight bem bacana. Com o boss lá. Mas não foi dessa vez. Ainda bem que a gente estava bem fraco. Ainda não ia adiantar nada, não. E eu acho que eu tenho... Essa fonte de água tem que estar mais alta. Então vou estar subindo isso aqui. E eu espero no próximo episódio que nós tenhamos mais... Bastante comida aqui pra gente, né, galera? Então esse foi o episódio de hoje. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Fui.